E olha só galera, a YouBank está surpreendendo vários e vários clientes nesse início de maio, tá galera? Nessas semanas que antecedem o dia das mães, liberando limite emergencial extra para os clientes comprar à vontade nos sites, no apps e também nas lojas físicas, tá? Então fique ligado comigo aqui rapidamente que vou compartilhar essa informação, principalmente se você já tem o cartão de crédito da YouBank, tá bom? Então deixa aí seu like, se inscreva em nosso canal e vem comigo. Bom galera, e comenta aqui abaixo se você também recebeu esse limite emergencial do cartão de crédito YouBank, tá bom? Lembrando que o seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. Aí na tela de cara vocês já observam a seguinte notificação. Dá uma espiadinha no valor do seu limite, R$ 5.880. Atenção, ele só vai ficar disponível até o dia 15 de maio, mas se liga aqui. Você não vai conseguir ver o seu limite emergencial surpresa no app. Por isso, é importante você saber que o valor deste limite é de R$ 1.680. Então, de 7 de maio a 15 de maio, especialmente, você vai ter um total de limite que é de R$ 5.880. Seu limite atual é de R$ 4.200, mas o limite emergencial surpresa de R$ 1.680. Após a data final, seu limite vai voltar ao que era antes. Então, aproveite essa semaninha. Combinado? Então, está aí essa notificação no cartão de crédito da Eubank, que surpreendeu não apenas esse cliente, mas vários e vários outros. Lembrando que esses prints estão rolando nos grupos de finanças a respeito do Eubank, que está, sim, dando limite emergencial para vários clientes. Lembrando que tem um prazo. O prazo inicial vai de 7 a 15 de maio, onde o cliente vai poder estar utilizando esse limite emergencial. E como eu falei na notificação, esse limite emergencial surpresa não será mostrado no aplicativo da Eubank. Então, guarde na sua cabeça se você receber essa notificação e vá utilizar até o dia 15 de maio. Tá bom, galera? Para aproveitar as compras. E se você também receber essa notificação, comenta aqui abaixo qual foi o valor de limite emergencial surpresa. Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.